Oi, amor Oi, Eluísa O que é que tu vinha aqui na frente da câmera, na reunião? Ai, amor, desculpa Eu vim ver se você queria alguma coisa Eu quero alguma coisa, poxa, tu sabe que eu tô trabalhando aqui Eu trabalho home office, tu sabe o que é home office? É trabalho em casa Eu tô aqui trabalhando, não tô brincando com quem tu aí que não fica fazendo nada Desculpa, amor Pelo amor de Deus, aí toda hora eu tenho que ficar dando desculpa Dizendo pra eles É tua empregada que tá... Passa com esses trapo e velho aí na frente da câmera ainda Amor, tá, desculpa Eu não vou mais te atrapalhar, eu vou lá pra... Eu não vou atrapalhar, peraí Ô, pessoal, é o seguinte Só aguenta um pouquinho aí que eu tô Só resolvendo um probleminha aqui com a minha empregada, tá? Só um pouquinho, já volta aí, tá? Olha só o que eu tenho que fazer Ai, amor, não precisa me tratar assim Ah, te tratar assim O que eu vou falar pra eles toda hora Quando não é barulho, é passando por trás da câmera Toda hora tem que dar uma explicação Tá, tô com o meu favor, vou falar pra dentro Vai, vai, some, some, some Sai daqui Meu Deus Eu só queria ver se ele queria alguma coisa Tava preocupada E toda a vida ele me tratando desse jeito Olha só, aqui mandou mensagem Oi, amor, eu já tô prontinha Tô morrendo de saudade Vem aqui pra casa agora Ah, olha só Isso que é mulher, ó Olha só essa boquinha Hum Peraí O que eu vou fazer aqui O que eu vou fazer pra ver ela hoje Eu sei Tive uma ideia Amor 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 Oi Amor Oi, me chamou? Chamei amor Desculpa Desculpa, eu sei que eu fui um pouco grosso contigo Eu tô fechando um negócio aqui muito importante, amor Vai mudar a nossa vida Se der tudo certo Se vingar isso aqui A gente vai mudar de patamar de vida Eu vou te conseguir levar pra te viajar Pra fazer compra Eu vou te comprar um vestido lindo, sabe? Uma joia bonita Mas é assim Eu tô muito tenso por causa disso aqui Sabe? Aí tu chegou aqui Eu sei que eu fui explosivo Falei tudo isso pra ti Mas é por causa do negócio da empresa, tá? Vamos ver se me entende Faz o seguinte Pega o meu cartão Sabe? Vai no shopping Convida uma amiga tua Vai ver um cineminha Vai passear um pouquinho de parecer Aí assim eu vou continuar aqui na reunião Vai ser praticamente o dia todo Que a gente tá nessa cotação E aí tu não me atrapalha Eu não perco a cabeça contigo E a gente também fica de boa Nós dois Tá bom Não, eu vou ligar pra minha amiga Pra ela, pra gente sair Isso, vai lá Mas assim, só não precisa Mas o Grosso comigo Eu fiquei triste Eu sei, eu sei Eu sei que Eu me passei um pouquinho Mas é... Entendi É um negócio de serviço, né? Tá Eu vou lá me arrumar E vou falar com a minha amiga Tá, vai lá Vai lá, amor Vai Oi, amor Olha só Eu tô fazendo uma reuniãozinha agora Mais tarde Vem pra cá Eu te mando um oi E aí eu pulo aqui em casa Eu já dei um jeitinho de despachar a minha mulher Tá? Beijo, minha amiga Amor, eu falei com a minha amiga A gente vai ir no cinema, tá? E daí eu vou sair E daí eu não sei que horas que eu vou voltar Ah, mano, não tem problema Vai à vontade, tá? Tá Te diverte bem Faz ali Porque se eu ando aqui Uns 20 minutinhos Tá começando a minha reunião A gente sabe que daí O negócio fica tenso, né? Não, eu não quero te atrapalhar Mas não se preocupa Eu vou Mas aí a hora que eu estiver voltando Eu te aviso, tá? Me avisa Me avisa Dá um toquezinho, tá? Tá bom então, amor Vai lá, amor Se diverte muito, tá? Beijo Tá, meu bem Vai lá Tchau Agora, cena Daqui a pouco eu termino essa reunião E tá chegando a minha gata aí Oi, amor Olha só Vamos aproveitar rapidinho A gente tem um tempo pra mais, tá? Tá Ela vai demorar muito? Ah, ela vai me avisar quando eu tô voltando Então vamos aproveitar, tá? Vamos lá, claro Vem Ai, não acredito O único dia que tinha alguma coisa pra fazer Cheguei lá Não tinha nem sessão Nossa O David já acabou de trabalhar Que bom Mais tempo pra gente ficar junto Ainda que eu não consegui ver o filme O celular acabou a bateria Vou ver Onde é que ele tá Pra gente ficar um pouquinho junto Mas tu já viu se é a hora? Ela vai me avisar? O que é isso? Não, não, amor Não é nada que estás pensando Não tô pensando Eu tô vendo Ó, olha só Vocês tem coisa aí pra se resolver Sai da minha casa Não quero nem escutar Onde eu tô saindo Mas não é o que estás pensando Não Olha, David Deixa eu te explicar, tá? Cara, é inacreditável O que você tá fazendo comigo Não, mas tudo tem uma explicação Tá, calma Ai, explicação Vai, tenta Não, mas não é o que estás pensando A gente tava conversando Cara, você tava me traindo Com outra mulher Dentro da nossa casa Na nossa cama Minha cama Não, mas Oi, Luísa Eu vou ser bem sincero contigo A culpa é toda tua, tá? Tudo minha? Tá toda mal acabada E não se arruma direito Não me dá atenção Tive que procurar alguém na rua Ah, você me mandou sair de casa Pra trazer outra mulher pra ela de casa Mas é que eu sou homem Eu tenho minhas necessidades É inacreditável É inacreditável Tu vai ainda botar a culpa em mim? É, mas eu tô te falando Nosso casamento já tá acabado Já não Tu não tens uma disposição Pra fazer nada Tô feliz É sempre reclamando É sempre E assim, tu ficou acabada Ah, eu tô acabada Eu tô acabada De cuidar de você De não deixar faltar nada Pra você dentro de casa Eu sou uma trouxa 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 Eu quero saber, David Tá acabado o nosso casamento, né? Pega as tuas coisas e vai embora Simples Pega as tuas coisas e vai embora Da minha casa Olha, eu quero saber Eu vou mesmo, tá? Então vai É assim, mas tu pensa que vai ficar assim? Eu vou entrar na justiça Metade dessa casa que é minha Então tá Tá? Eu tenho investido dinheiro aqui junto contigo Igual só que tu fez as coisas sozinha Não fez não Aliás, fazer tu não faz nada, né? Ah, eu nunca faço E quem trabalha aqui Traz as coisas pra casa sou eu Ah, eu nunca faço Horrível Péssima esposa Vai Acredita nisso David Vai embora Sai da minha casa Sai Cara, é inacreditável É inacreditável A culpada ainda sou eu